Olá, hoje eu trago para vocês temas que são tratados pela psicanálise. A psicanálise é um campo de estudo da prática clínica dedicada à investigação da mente humana e ao tratamento de transtornos mentais. Ela oferece um espaço para explorar diversos temas que afetam a vida das pessoas, desde questões relacionadas à infância até conflitos interpessoais e crises existenciais. Alguns dos temas podem ser tratados na psicanálise desde a sua origem, como o caso da infância e o desenvolvimento. A partir desse tema, nós temos a relação com os pais como uma abordagem central. Essa relação com os pais é fundamental no desenvolvimento da personalidade. A psicanálise pode ajudar a compreender como essa relação influenciou o indivíduo e como ela pode estar afetando a sua vida no presente. Traumas, eventos marcantes na infância podem ter um impacto significativo na vida adulta. A psicanálise pode ajudar a lidar com esses eventos e a superar as suas consequências, ajudando a compreender a formação da identidade. Pois a identidade é algo que se constrói ao longo da vida. A psicanálise pode ajudar o indivíduo a compreender a sua identidade e a se sentir mais confortável consigo mesmo. Outro tema bastante recorrente é a questão da sexualidade e o desenvolvimento da sexualidade. Pois a sexualidade vai se desenvolvendo e vai nos levando a lidar com questões relacionadas a ela. como por exemplo, o desejo e a fantasia. Desejo e fantasia são elementos importantes na vida sexual. A psicanálise pode ajudar a explorar esses elementos e entender como eles influenciam a vida do indivíduo. Também abordamos a questão das disfunções sexuais. A psicanálise pode ajudar a compreender as disfunções, ajudando a identificar as dificuldades no relacionamento. As dificuldades relacionadas à comunicação, à construção de amizades, a manter ou estabelecer relacionamentos amorosos. A psicanálise pode ajudar a identificar esses padrões e relacionamentos repetitivos e a entender como eles afetam a vida do indivíduo. Além disso, podemos falar da comunicação em conflito. A psicanálise ajuda a melhorar a comunicação e ajuda a lidar com os conflitos nos relacionamentos. Temos ainda a questão do autoconhecimento e a compreensão de si mesmo. A psicanálise pode ajudar o indivíduo a compreender melhor e identificar seus pontos fortes e fracos, desenvolvendo a sua autoestima. Explorando os seus sentimentos, a psicanálise oferece um espaço para explorar de forma segura e acolhedora esses sentimentos, compreendendo assim o processo do desenvolvimento pessoal. A psicanálise pode ajudar o indivíduo a desenvolver pessoalmente, alcançando assim os seus objetivos a partir desse autoconhecimento. Ajuda ainda a compreensão de transtornos mentais, como o caso da ansiedade. A psicanálise pode ajudar a tratar a ansiedade, incluindo aí uma ansiedade generalizada, transtorno de pânico, fobia. Muitas vezes a gente só busca a solução para a ansiedade, mas não busca a origem. E com a psicanálise nós passamos a compreender o que nos causa essa ansiedade ou mesmo depressão. Ajuda então a tratar também a depressão, inclusive essa depressão ligada a um transtorno da própria personalidade. A psicanálise pode ajudar a tratar os transtornos de personalidade, como o borderline, como a personalidade narcisista, como o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, entre outras. Além disso, a psicanálise nos leva a compreender as chamadas crises existenciais. Ligada a essas crises existenciais, nós temos a crise de identidade. A psicanálise pode ajudar a lidar com as crises de identidade que geralmente ocorrem em momentos de transição da vida, como a adolescência, a meia-idade, a aposentadoria. Nesses momentos nós sentimos uma perda de sentido. E a psicanálise pode ajudar a lidar com a perda de sentido na vida, que pode ser causada por diversos fatores, como a morte de um adquirido, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, ajudando assim nesse enfrentamento da morte. A psicanálise pode nos ajudar a lidar com o medo da morte, preparando para o final da vida. Vale assaltar que todos esses temas ligados à psicanálise, eles podem ser tratados de acordo com a necessidade e o objetivo de cada indivíduo. Entre esses, existem outros temas que podem ser abordados, como por exemplo, traumas e abusos. A psicanálise, assim, pode ajudar a lidar com os traumas, abusos, abuso sexual infantil, violência doméstica, negligência, questões ligadas ao gênero, à sexualidade. A psicanálise pode ajudar a lidar com questões de gênero e sexualidade, como identidade de gênero, orientação sexual, transexualidade, problemas de saúde física. A psicanálise ajuda a lidar com esses problemas de saúde física para que tenha uma origem psíquica, como a chamada psicosomatização, as dores crônicas e os distúrbios alimentares, entre outros. Como você pode ver, a psicanálise ajuda a compreender uma infinidade de temas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa realidade. A partir daquilo que mais atrapalha a tua vida, a psicanálise pode, então, oferecer um subsídio para que você consiga superar as suas dificuldades e consiga seguir a sua vida, seguir em frente, de maneira mais leve, de maneira mais plena, atingindo aí os seus objetivos e as suas propostas. Se você tiver mais dúvidas, se você tiver algumas questões que queira um auxílio, um olhar mais especializado, entre em contato, mande a sua mensagem. Será um prazer ajudar você nesse processo de autoconhecimento. Forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.